Vou logo esticando os cunhões, caralho! Temos balonado os carros! Caralho! Caralho! Olha aí! Está quieto! Está quieto! Está quieto! Está merda bem abaixo! O que é aquela merda? É um pássaro pendurado, é? 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 Olha o que eu estou falando com isso! Ah, para caralho! Oh, mas eu tenho que ir para aí!